Bom dia, abençoadas, tudo bom? Hoje eu vou estar limpando aqui a horta, que está uma sujeira. Vou limpar aqui a horta, vou limpar do lado de fora dela também. Deixa eu mostrar para vocês como que está a alface. Vou molhar também, porque ontem eu não molhei. Ontem eu nem vim aqui na horta, para falar a verdade. Não, ontem eu vim e molhei, a alface eu molhei. Só o alface, também tem que limpar os canteiros. É muita coisa, né, gente? Agora eu vou ficar aqui a manhã inteira, limpando. Depois eu vou ligar o fogão a lenha, fazer almoço. Tá bom? Acompanha aí, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.